Boa noite, tópico quente para hoje é noite, merecido, se Deus quiser. Bom, queria começar, a gente vai falar um pouquinho sobre, acho que é algo que é peculiar, o momento que Baruch Hashem a gente vive, nosso século, nossa geração, sempre tento procurar algo dentro da Torá Kodoshá que conversa com a gente da forma que a gente vive nesse mundo maravilhoso hoje em dia. Sabe que a gente sempre costuma dizer no nosso shiur que a gente tem algo chamado hino nacional, todo o país tem o hino nacional dele, o povo Yodi também tem um hino que é o hino nacional e sempre vale a pena a gente lembrar que o hino nacional, não de hoje, de sempre do nosso povo, que acompanhou e acompanha o nosso povo, quando saíram do Egito, quando entrar no Israel, quando tinha Betamigdash, quando não tinha Betamigdash, até o século 21, o hino nacional do povo Yodi é o Kriyachemah, é o Shemah Israel Adonai Eloheno Adonai Echad. Esse é o hino nacional. Não é à toa que quando uma criança nasce, um menino nasce, no Brit Milá, o pai fala Shemah Israel. O menino não, porque ele não sabe falar, obviamente. No Bar Mitzvah, a criança lê o Shemah Israel. E depois de 120 anos muito bem vividos, a última coisa que se costuma dizer para uma pessoa é o Shemah Israel, ou seja, o Shemah Israel, o hino nacional, ele acompanha a pessoa do nascer, meio e estágio final no Lamaze. E se a gente for olhar um pouquinho a história do Shemah Israel, eu queria abordar com vocês um detalhe e por aqui a gente trafega os tios de hoje. Eu comecei a olhar, se a gente for ver, o Shemah Israel na verdade acompanha todo mundo. Sabe quando a gente vai no Bar Mitzvah, por exemplo, antes de contar a história do Shemah Israel, quando a gente vai no Bar Mitzvah, por exemplo, a gente vê que às vezes vem um primo, um tio, parente, um amigo, que não conhece muito de Torá e não aprendeu muito de Tfilá e não está acostumado a colocar Tfilim. Então ele está lá, porque ele é convidado, ele coloca o Tfilim, ele senta, ou ele nem coloca o Tfilim, não sabe, ele senta, ele fica olhando e tenta procurar alguma coisa que ele se identifica na Tfilá. Ele vê as pessoas vendo o Tfilá, ele não sabe exatamente onde se organizar e o que falar, até que de repente o momento de acendeu a luz, qual que é? Quando o jovem do Bar Mitzvah fala o Shemah Israel na Tfilá, essa pessoa conhece, ele fala opa, essa parte eu conheço, ele se identifica e fala o Shemah. Ou seja, o Shemah é conhecido por conhecedores e até pessoas que não tiveram o privilégio de conhecer. Qual a história do Shemah? De onde veio o Shemah Israel? O Shemah Israel aparece em duas parashiotes diferentes na Torá Kedoshá. Em Sefer Dvarim, em uma das parashiotes, aparece o trecho Ve'ahavta et HaShemelokecha, e o segundo trecho aparece na parashia seguinte, Ve'ayayim Shamoat Ishmael. Não aparece no mesmo lugar no Sefer Torá, são duas parashiotes distintas. A gente fala eles dia e noite, Mitzvah da Torá, Be'chor Be'chalv Kumecha, ao levantar e ao adormecer, todo homem tem a obrigação de falar esse trecho, Mitzvah da Torá, oportunidade de mor, uma vez de manhã, uma vez à noite. Mulheres é ótimo falar, mas não é obrigatório. Tem uma parte do Kriyat Shemah que ele não está na Torá. Espera aí, a gente acabou de falar que o Shemah está na Torá, em duas parashiotes diferentes. Tem uma partezinha que não está no Sefer Torá. Qual que é a história? Agumara conta pra gente, no Tratado de Psachim, na página 56A, algo curiosíssimo. Yaakov, no fim da sua vida, foi dar uma brahá pros seus filhos. Ou, mesma coisa, as doze tribos. Yaakov foi dar brahá pras doze tribos, que eram seus filhos. O futuro de todo o Penínser, tudo que a gente tem hoje, provém das doze tribos. De repente, em Parashat Vahiri, Yaakov foi dar uma brahá, e o que acontece é que a brahá desaparece. Ele foi contar pras tribos dar uma brahá e contar como ia ser todo o futuro da humanidade, que ia acontecer na continuação do mundo inteiro. Qual a história do mundo do começo, meio até o final. E, de repente, desapareceu da mente de Yaakov essa profecia do que ia acontecer no futuro, e, por conseguinte, ele não conseguiu contar isso pros filhos dele. Essa paraxá é chamada Setumá. O que quer dizer Setumá? Setumá é o seguinte, todas as paraxó têm uma separação no Sefer Torá, como se fosse um parágrafo, entre uma paraxá, um assunto e o próximo. Parashat Vahiri é uma paraxá que não tem separação, porque era chamada Setumá fechada, porque Yaakov foi contar a história do futuro da humanidade, toda a história do mundo, até o fim. E ficou Satum, fechado pra ele. Desapareceu. Por isso que a paraxá da Vahiri é uma paraxá Setumá fechada. Ela está colada, casada com a paraxá anterior, sem separação nenhuma, porque Yaakov perdeu essa profecia de repente. E a Mara conta pra gente que Yaakov ficou preocupado, falou, puxa vida, talvez aconteça alguma coisa. Igual que meu avô Avraham Avinu teve um filho, Ishmael, igual que Itzhak teve Esav, talvez eu, Yaakov, nos meus doze filhos, tenha alguém que eu não sei a índole dele, que não é um tzaddik. E por isso que Hashem tirou essa minha visão de poder contar para os meus filhos, dizendo a Yaakov o que vai acontecer até o fim da história do mundo. Yaakov ficou preocupado. Ele queria contar quando ia terminar a história desse mundo, quanto tempo o mundo vai viver. Todo mundo quer saber quando vem Mashiach, quando não vem. Yaakov ia contar isso para os filhos. Desapareceu dele. Yaakov juntou os filhos e disse para eles o seguinte, Esfu, logo antes de tentar contar e desaparecer, essa profecia da cabeça dele. E Asfu, juntem-se, Yaakov dizendo para as doze tribos, doze filhos, Veagid al-chem, e eu vou contar para vocês o que vai acontecer, durante toda a história da humanidade. E aí desapareceu. Yaakov ficou muito preocupado. Os filhos disseram para ele, atenção, Shema Israel Adonai Eloheno Adonai Echad. Quando ele escutou isso, Yaakov falou, Uau! Maravilha! Eu sei que a razão que desapareceu essa profecia é por alguma coisa que a Shem mudou de ideia, entre aspas, mas não porque meus filhos não são merecedores. Fato é que, de uma forma unânime, os doze falaram, Shema Israel Adonai Eloheno Adonai Echad. Todos nós, doze, estamos concordando que a Gaddafi Baruchoni é único. Ou seja, não tem nenhum filho que pensa diferente. Dessa ideia. Yaakov falou, Ufa! Uau! Queria contar para eles o que vai acontecer. A profecia desapareceu, por alguma outra razão. E não pelo fato que meus filhos não são tzadikim. Yaakov se tranquilizou. Nesse momento, atenção, Yaakov foi e disse para os filhos, Baruch Shem Kevod Malchutol Yolam Veid. Abençoado é a Kadosh Baruchu para sempre. Uau! Que notícia boa que eu tive. Agora, olha que interessante. Pelo fato que o Passuk, Baruch Shem Kevod Malchutol Yolam Veid, não consta na Torah Kudoshah, por isso que a gente fala ele baixo. Porque o trecho inteiro do Shema, no nosso hino nacional, Ve'ahavta'i Ve'hayah, inclusive o Shema, ele é falado num tom alto, porque todo ele está na Torah. Tem um Passuk que não está na Torah, que é o Baruch Shem Kevod Malchutol Yolam Veid, que Yaakov falou em agradecimento ao fato que todos os filhos falaram Shema Estrela Adonai Eleon Adonai Errado, isso está na Torah. Quando Yaakov falou, Baruch Shem Kevod Malchutol Yolam Veid, Uau! A Shem, como você é grande. Em outras palavras, que bom que meus filhos todos estão unanimemente, de uma forma unânime, como você é a Kadosh Baruchu, só que isso não figura na Torah, por isso que a gente fala isso num tom baixo. Agora, olha que interessante. A pergunta é, de fato, o seguinte, Yaakov ficou muito preocupado, que talvez os filhos não sejam Tzedekim, mas olha que interessante, o que tem mais de profundo aqui e o que a gente pode aprender? Ravavigdor Miller tem um livro chamado Shareorah. Nesse livro, ele tem dois, tem o um e o dois, no segundo volume, ele conta algo impressionante para a gente. Falou o seguinte, Yaakov ficou com muito medo que os filhos iam se desentender. Iam se desentender, não um do outro, que também é muito grave, obviamente, mas iam se desentender da Torah. Por quê? Qual o insight que tem aqui? Olhem que bárbaro. Zeravavigdor Miller era o seguinte, Yaakov conhecia muito bem os seus doze filhos e sabia que ele não tinha um filho igual ao outro. Todo pai e mãe ainda vêm saber isso, mas não só que não eram iguais, que os filhos eram muito, muito, extremamente diferentes um do outro. Então, Yaakov falou o seguinte, poxa vida, que estranho. Eu tive que juntar meus filhos, é Asfu, deixa eu juntar vocês, vê a guida, e aí eu vou contar para vocês o que vai acontecer na história da continuação do mundo. Yaakov ficou com uma dúvida, peraí, se a profecia saiu e eu não consegui contar para eles, cogitou Yaakov que teria um problema aqui de eles não serem tzadikim. Por quê? Se Yaakov, o seguinte, assim explicará o Vigdor Miller, porque já que cada filho é diferente, ou seja, se a gente for ver, por exemplo, um dos filhos de Yaakov era Issachar, Issachar sentava para estudar a Torah. Zevolun também estudava a Torah, óbvio, todo mundo tem que ter o privilégio de estudar a Torah e a obrigação, mas Volun era o businessman que sustentava Issachar, completamente um do outro, diferente um do outro. E Eudá era forte, representava os reis, os líderes do povo. Dan, os viajantes, vão para a China importar, exportar, cada um é diferente, cada um faz coisas diferentes. Yacov ficou preocupado, falou, peraí, meus filhos são completamente uns diferentes dos outros. Será que dá para dar um set de leis para todos eles? Talvez eles não vão conseguir se adequar a tudo isso. Por conseguinte, talvez por isso, disse Yacov, que a profecia saiu da minha mente e por isso que eu não tive o privilégio de contar para eles a história até o fim do mundo, que a Kadosh Baruch Hu quis contar. Quando o povo respondeu, Shema Yisrael, Hashem Eloquim, Hashem Echad, as doze tribos, os doze filhos responderam, Shema Yisrael, Adonai Eloquim, Adonai Echad, o que eles falavam para Yacov? Nós estamos todos dentro das leis da Torá. Olhem que interessante. Ser diferente mostraram os filhos obviamente para Yacov, que apesar que tem aqui uma armadilha, mas os filhos falaram, olha, a gente, todos nós, conseguimos viver as leis da Torá, cada um não de uma forma igual, cada um do seu jeito viver a lei de Akadosh Baruch Hu. Todos falaram, Shema Yisrael, Adonai Eloquim, Adonai Echad, nós, Israel, cada um diferente, consegue falar que Akadosh Baruch Hu é errado, não que nós somos errados, porque é impossível que a gente seja errado, quando cada uma das doze tribos tinha uma peculiaridade diferente da outra, caráter diferente, inclusive, hoje em dia, cada time de futebol tem uma bandeira. as bandeiras não nasceram no Maracanã nem no Paquembu, nem no estádio do Boca and so on. Onde nasceram as bandeiras? Na Torá e do Shá. Cada tribo no deserto tinha uma bandeira de cor diferente, de símbolo diferente, porque cada um era diferente. Yakov, quando escutou Shema Yisrael, Shema Yisrael, Shema Yisrael, Shema Yisrael, Shema Yisrael, dos filhos, falou, uau, Hamdelá, ainda bem que meus filhos conseguem todos seguir um, uma só Torá e do Shá, apesar deles serem diferentes. Ou seja, ser diferente não é um empecilho, apesar que pode até parecer que seja. É um plus no cumprimento da Torá. explico para vocês durante o decorrer do Shur. Olhem só que tope um passo adiante. Moshe Rabbeinu, ele precisou em algum momento 120 anos, beirando 120 anos, se desfazer do povo. Só que Moshe Rabbeinu estava preocupado com o cargo dele. Acabou o mandato dele. Então agora não tem mais nada a ver comigo. Eles quis se virem. Não. Moshe Rabbeinu estava preocupado sempre com o maior. O maior, no caso, é a Kadosh Baruch Hu e, vírgula, o povo. Quem vai ser o próximo líder do povo? Peraí, eu cuidei deles com tanto carinho, quem vai dar continuidade a isso? Próximo líder, quem foi, obviamente? Yohoshua, aluno de Moshe Rabbeinu. Mas não por ele ser aluno de Moshe Rabbeinu, que ele foi o próximo líder. Isso ajudou? Sim, mas não foi essa qualidade que fez com que Yohoshua fosse o próximo líder, o líder que teve o privilégio de trazer o povo do deserto para Israel. O que Yohoshua tinha? Disse a Kadosh Baruch Hu que Yohoshua é o próximo líder. O Moshe Rabbeinu falou, ótimo, ainda mais meu aluno, eu conheço ele muito bem. Qual peculiaridade que Yohoshua tinha? Para Shad Pinchaz aparece o seguinte, Passuco. Vai Yomer Hashem el Moshe, a Kadosh Baruch Hu chegou para Moshe Rabbeinu e falou para ele o seguinte, Kach Lechait Yohoshua Binun, pegue o seu aluno Yohoshua Binun como o próximo líder, porque Ish Asher Ruach é uma pessoa que tem algum Ruach, algum espírito, alguma espiritualidade, alguma coisa diferente. Unclos, o tradutor da Turá, traduz nesse mesmo verso, o que quer dizer Ruach? que algo de top, igual o chantilly que Yohoshua tinha para ser chamado o próximo líder, diz Unclos Ruach Nevoa. Ele tinha uma profecia. Essa profecia dele fez com que ele fosse o próximo líder. Assim diz o Unclos. Mas o Rashi traz para a gente algo que eu acho que não contradiz o Unclos. O Rashi traz algo para a gente que acho que o Unclos traz a ferramenta para o que o Rashi vem a dizer para a gente. Olhem que interessante. Diz o Rashi, o que quer dizer Ruach? Ele é uma pessoa que tem um Ruach diferente, algo a mais, um sexto sentido. Diz o Rashi, Yohoshua foi escolhido porque ele consegue tratar cada pessoa e dirigir este povo que é composto de milhões de pessoas, não de uma forma, de milhões de formas diferentes. cada pessoa conforme o que ela é. Ou seja, Yohoshua foi escolhido para ser o próximo líder por quê? Porque a Kadosh Marohu e Moshe Rabbeinu óbvio entenderam cada um no seu nível, entenderam que a peculiaridade mor, óbvio que depois que Yohoshua era um Talmud Rahama, etc e tal, a peculiaridade mor que ele tinha que ter, a cereja do bolo, a cereja do líder era entender cada pessoa, a diferença dele, tratar ele do jeito que ele é e não do jeito que eu líder sou ou gostaria que ele fosse. E olhem que curioso porque logo antes de a Kadosh Marohu escolher Yohoshua, Moshe Rabbeinu fala para Hashem, Hashem, eu preciso de um próximo líder, eu não vou adorar para sempre, Moshe Rabbeinu se dirige a Hashem com as seguintes palavras, Elohe Aruchot, o Deus de diferentes Aruchot, diferentes Neshamot, por quê ele se diriziu a Hashem de uma forma tão diferente do que Eloquim, a Kadosh Baruchu, por quê Elohe Aruchot, Deus de diferentes Neshamot, diz Rashi, você a Kadosh Baruchu consegue entender a diferença de cada um e um, cada um conforme o que ele é, por favor a Kadosh Baruchu, concorde comigo, se você concordar, e Hashem concordou com o que a gente mencionou, eu quero que ele aguente, que ele carregue, porque não é fácil, é uma palavra um pouco pesada, carregue, aguente, tolere, no português, cada pessoa e pessoa é conforme o que ele, o que ela é. Eu até lembro que uma vez o presidente dos Estados Unidos, Truman, foi se encontrar com o presidente, não o primeiro-ministro, o presidente também de Israel, Hein Weitzman, e aí ele mencionou para ele que ser presidente de Israel é fichinha, porque Israel tem poucos milhões de pessoas, e nos Estados Unidos tem muitos, dezenas de milhões de pessoas, então é muito mais difícil liderar dezenas de milhões de pessoas do que alguns poucos milhões de pessoas. Disse o presidente de Israel de volta ao presidente dos Estados Unidos, você está errado, disse ele por quê? Porque ele falou, olha, você nos Estados Unidos é presidente de milhões de cidadãos, de pessoas, e eu, Israel, sou presidente sobre milhões de presidentes, pessoas que se acham ser presidentes, é isso mesmo que Moshe Rabbeinu falou, cada eu e o dia se acham presidente, cada eu e o dia tem uma ideia, cada eu e o dia tem uma vontade, como é que se lidera um povo desse? Tem uma forma, tratando cada um e um conforme o que ele, o que ela é. Quer dizer, depois de Moshe Rabbeinu ter estudado no Harsinai com a Kadosh Barohu, ter tido diploma de experiência de 40 anos com o povo, é isso que ele pede? É isso que Moshe Rabbeinu pediu. Porque não é só no deserto, não é só Moshe Rabbeinu e Ushua, hoje também, se a gente vai numa pizzaria normal, as coisas são bem diferentes do que uma pizzaria kasher. Pizzaria kasher, a gente entra lá, tem um Yodi que quer pizza, mas tem que ser pizza sem queijo, tem outro que quer pizza, com muito tomate e muito queijo e tem outro que quer pizza só com queijo sem tomate e é sempre e muitas vezes o que a pessoa que ajusta é aquele item ingrediente que não tem na pizzaria ou que for no restaurante. Tem gente que até gosta de torta de morango sem morango. Então, cada Yodi é um mundo, cada Yodi é uma pizzaria e um restaurante dentro de um restaurante, não é fácil. Mas Moshe Rabbeinu falou, para liderar esse povo é saber liderar ele da forma que eles são. E a Kadosh Baruch Hu falou de verdade, essa é a midá, essa a virtude que um líder precisa ter. Diz a Kadosh Baruch Hu e o Shua tem isso. Talvez isso é um que eu fiquei pensando o que o Unclos quis dizer, que o Shua tem roha kodesh, não roha kodesh de profecia para poder falar com Hashem, muito mais do que isso. E o Shua tem roha kodesh uma sensibilidade, um feeling a mais, quase que nem humano ou não humano mesmo, que consegue entender cada pessoa e deep down entrar, entender o que ele é, como ele ou ela é e liderar um povo. Olha que maravilha. Esse é o melhor líder do mundo. Assim ele resumiu o Ben Israel. Precisa de muita rochumah para que um líder trate as pessoas da forma com que elas são. e não é só para um líder. Moshe Rabbeinu, por exemplo, era o homem que tinha uma midá que sobressaía ao máximo. Estava no topo da montanha. Todo mundo conhece? A midá de Moshe Rabbeinu que se sobressaía ao máximo era a midá de Anavá, humildade. A humildade de Moshe Rabbeinu era algo extremo. Agora, olhem só que gênio. Moshe Rabbeinu era humilde. Normalmente, uma pessoa que, por exemplo, ela trabalha muito e ela, Baruch Hashem, muito bem sucedida economicamente. Ela é uma pessoa que economiza muito, por exemplo. Essa pessoa, quando vê alguém gastando, incomoda ele. Uma pessoa que ela ganha e gasta muito, quando ela vê alguém que não gasta e se incomoda ele. Fala, poxa vida, se ele é meu sócio, por exemplo, e a gente ganha 50-50 e eu tenho ex, Baruch Hashem, e ele tem ex, o mesmo ex, porque a gente ganha a mesma coisa, tira a mesma coisa da empresa. Eu reformei a casa dez vezes, ele não reformou nenhuma, me incomoda isso. Ou o contrário, eu reformei uma, ele reformou dez, me incomoda isso. se Moshe Rabbeinu era a pessoa mais anava do mundo, na Toráquio do Oshá a gente encontra uma pessoa que estava cem por cento atrás do Kavod. Atrás das regalias de que levantassem para ele, de que inflassem ele ao máximo. Quem é? O Paró. Coisa mais normal da pessoa mais anava do mundo que entende que Kavod é fútil e é um balão de ar com um alfinete desaparece seria de uma forma sábia aparentemente tratar ele e falar meu, por que você está procurando o Kavod meu querido? Não vai chegar a lugar nenhum. Moshe Rabbeinu podia dar um chur de mussar para ele. Mas Moshe Rabbeinu entendeu que Paró estava atrás do Kavod. Quando Moshe Rabbeinu ia falar com o Paró ele se arrumava. Quando Moshe Rabbeinu ia falar com o Paró ele dava Kavod como a Torá conta para a gente. A genialidade de uma pessoa líder e todos nós somos líderes em alguns lugares é não refletir o meu eu nele ou nela. Inclusive se é uma Midah que a Kadosh Barucho aprova que é a Anavá e Moshe Rabbeinu chegou a isso ao máximo. O homem mais Anav que o mundo conseguiu ter na história inteira da humanidade Moshe Rabbeinu teve. Foi ele. Podia falar Kavod é feio. Mas espera aí. Eu tenho que tratar ele do jeito que ele é e não do jeito que eu sou. Essa foi a genialidade de Moshe Rabbeinu dentre outras. Essa foi a genialidade que Moshe Rabbeinu pediu para Shem e a Kadosh Barucho concordou e Oshu é o próximo líder. Por quê? Porque ele tem nevoa ele tem a sabedoria de discernir assim diz Rache completando com úculos como a gente mencionou como tratar cada um conforme ele ou ela é. Jacob entendeu que tem um problema aqui. Tem um problema. Eu tenho doze filhos diferentes. Como que eles vão viver juntos? Como eles vão cumprir uma Torá? Mas junto com uma Torá agora acompanhem comigo um passo adiante. Quantas vezes a gente já não escutou sobre o conceito chamado Ardut. É um povo só. Shemai Estreil uma entidade. Um povo. A Shem Echad. A Shem também é único. Jacob viu um problema. Falou Puxa vida eu tenho que ter um povo saindo dos meus filhos. Mas são todos tão diferentes. Será que eles vão conseguir ser um povo só? Quando o povo respondeu para ele as doze tribos e os doze filhos responderam para ele Shemai Estreil A Shem Echad dizendo para Jacob o seguinte Sim a gente entendeu. que apesar de sermos diferente não apesar de errado sendo diferente a gente também consegue fazer a votação da Shem do jeito que cada um é. Jacob ficou tão feliz para o Baruch e olha que magnífico Ardut união não é todo mundo tem que ser igual não é todo mundo tem que usar a mesma roupa não é todo mundo tem que falar árabe ou índice ou cada um do jeito que ele é cumprindo e Ardut não é unificar o povo ou seja compactar todos a um indivíduo é que cada indivíduo faça parte desse conglomerado chamado Bnei Israel e olha que maravilhoso pessoas diferentes saberem ser parte de um povo escutem só essa história verdadeira não famosa mas até agora mas verdadeira a história se passa de uma família que estava indo de New Jersey para Boston nos Estados Unidos de carro família grande e quem sabe família grande quando viaja e eu de ah quando vai vai roupa vai filhos vai comida parece que está indo um container passar um ano quando de verdade vai passar alguns dias fora mas assim que é assim que está nos genes do povo e eu de todo mundo conhece isso aqui então família grande indo viajar passar Pessah com os avós com os pais né e avós então horas de viagem de New Jersey para Boston horas de viagem e tem que entretener cada criança lá já chegou está chegando nem mal saíram de lá todo mundo querendo saber se já chegou família estava na estrada que corta os Estados Unidos chamada chamada I-95 e tentando os pais entretener a família e dirigir e ao mesmo tempo manter a calma de repente tinha um carro na frente e esse carro de repente freia de uma forma mais brusca durante a viagem e o pai puft pisa no breque e Baruch Hashem freia e o carro chega a perto do carro da frente mas não acontece nada a família está bem só que depois que o carro da frente anda e todo mundo está bem o carro vai reacelerar e o carro faz um barulho estranho por algum motivo aquela freada brusca fez aquele carro que talvez já não era muito novo também fazer um barulhinho e o carro puft para de repente o pai e a mãe olham para trás veem quanto já foi da estrada e quanto ainda precisa ir comida no carro crianças no carro o que a gente vai fazer e como a gente vai chegar do outro lado antes de Pesach então obviamente que os pais pediram para os filhos fazer um teilim ou dois teilim para ele for acharem do carro para ver se o carro funciona de novo mas parece que o teilim naquele momento não teve efeito mas não para aquele momento como sempre a tefilar nunca vai em vão e ligaram para o mecânico o mecânico veio e o mecânico olha o carro e fala para ele o senhor consegue consertar isso para hoje que a gente precisa continuar a nossa viagem o mecânico falou que para hoje é impossível o senhor precisa viajar hoje é melhor o senhor alugar um carro e eu conserto e depois o senhor pega ele falou está ótimo onde tem aluguel de carro o mecânico dirigiu esse pai de família para procurar o aluguel e aí queriam alugar o carro só que óbvio como todo mundo conhece para alugar um carro precisa ter um cartão de crédito e por qualquer razão do mundo aquele senhor não estava com o cartão de crédito consigo então ele fala para o mecânico olha um minuto você consegue uma lista telefônica na época que tinha lista telefônica a história você consegue uma lista telefônica para mim ele falou claro conseguiu a lista telefônica não entendeu nada aquele pai de família procura sinagoga sinagoga e ele liga fala olha aconteceu tal coisa eu estou aqui na estrada nessa cidadezinha que tem uma sinagoga eu preciso da sua ajuda tudo isso o mecânico olhando e aí o pai de família deu um cheque para o ravo da sinagoga esse ravo da sinagoga daquela cidadezinha cash o cheque dele deu o dinheiro para ele emprestou o cartão de crédito dele foi até o lugar de alugar alugar o carro e o mecânico tudo presenciou isso e pegou o carro e falou para o mecânico olha conserta e daqui a alguns dias eu te ligo para pegar o carro de você o mecânico ficou olhando isso e fez só uma perguntinha mas vocês se conhecem? você pai de família com carro quebrado e rabino dessa cidade zinha pequena vocês se conhecem? ele falou não não entendeu nada como um deu o cheque para o outro o outro trocou o cheque sem mesmo ver se o cheque tinha fundo emprestou o cartão de crédito e a vida continuou terminou o Pesach óbvio que antes de continuar a história o mecânico ajudou a passar as coisas do carro quebrado para o carro alugado e ele entendeu que parecia que os Eurime estavam de fato vivenciando a saída do Egito porque saia comida saia mamadeira e começou a tirar coisa e parecia cartola do mágico que não parava de sair coisa daquele carro mas passou de um carro para outro colocou na vã alugada e foram em destino a Boston na volta de Pesach o dono do carro liga para o mecânico e fala estou voltando etc e tal eu vou estar passando por aí depois do Yom Tov domingo à noite eu queria saber se eu consigo pegar o carro ele falou domingo à noite nós estamos fechados o mecânico está fechado ele falou isso por favor eu não tenho outro dia eu preciso ter minha família eu preciso estar de volta até segunda de manhã de volta no meu destino por favor ele falou olha vamos combinar eu vou deixar seu carro na frente da minha loja com a chave escondida em tal local e aí perguntou o pai de família muito obrigado mas como que eu vou acertar o valor com você mecânico o mecânico falou olha deixa em tal lugar e aí na segunda de manhã eu pego mas esse pai de família falou para o mecânico mas espera aí eu nem te conheço tranquilo com você você confia em mim ele falou olha eu na verdade não ia confiar em você mas depois do que eu presenciei alguns dias atrás quando o seu carro quebrou e veio uma pessoa que você nunca viu e te trocou o cheque e te emprestou o cartão de crédito daí por diante você deve ser uma pessoa muito boa então óbvio que eu vou confiar em você e aí o resto é história pegou o carro consertado deixou o cheque lá e foi embora isso é arduto quando se passa por um lugar eu nem sei quem você é fiquei preso em tal cidade alguém te convida para Shabbat é tão gostoso ser um Yodi é tão maravilhoso ser um Yodi é isso mas não que nós precisamos ser iguais porque a Kaduj Baruch Hu não criou a gente igual criou a gente diferente e máquina de xerox de pessoa ainda não inventaram porque a Kaduj Baruch Hu não quer que ela exista que a gente continue com as nossas diferenças é isso que Yacov queria é isso que Yacov falou por favor dá para viver juntos vocês entendem isso? todos responderam Shema Israel Adonai Eloheno Adonai Erhat é isso mesmo quando a gente encontra alguém que precisa de Kavod mesmo que talvez a gente possa achar ou possa estar num nível mais elevado de achar que Kavod não é necessário o sábio não é aquele que dá almoçar ensina o outro porque as vezes não dá para ensinar as vezes não estão o nosso acesso o sábio é aquele que sabe dar o Kavod para o outro ou para outra mesmo que ele próprio talvez não precise quando alguém por exemplo precisa de algum apoio talvez eu não sou uma pessoa boa de piadas talvez não seja bem humorado pode ser mas mesmo que talvez piadas não façam parte do meu dia eu sei que ele precisa de uma piada agora então se eu tiver alguma coisa na minha cartola um pouquinho mais divertido eu vou chegar perto dele sábio é aquele que sabe se comportar com a pessoa conforme ela é é isso mesmo sábio é aquela pessoa que entende que não mesmo o Dvar Torá serve para todo mundo é adaptar conforme quem está escutando é uma grande sabedoria de muita para ter um Dvar Torá que fit everybody não é normal é saber lidar com uma criança não o Dvar Torá que eu escutei que talvez é legal para um adulto e eu quero muito contar para alguém mas uma criança não está nesse nível ela precisa escutar uma outra coisa uma mulher um homem um Talmit Chachá Muroshiva o que for cada pessoa ser vista conforme o que ela é e tratada assim isso é um Benadam Lechavero que talvez a gente nunca tinha imaginado que isso tenha a ver com Midot e Mitvot Benadam Lechavero Benadam Lechavero a gente sempre costuma entender que ela chonará que é verdade que é não incomodar que é verdade Benadam Lechavero talvez estive pensando e queria talvez compartilhar com vocês hoje é tratar cada pessoa conforme ela é isso também vai na equação chamada Benadam Lechavero entre a pessoa e o próximo porque olhem que interessante queridos escutem só essa Guimarãe em Babacama fascinante na página 60b Guimarãe vai falar para a gente em Babacama algo de verdade maravilhoso todas as Guimarães são maravilhosos mas olhem que interessante Guimarãe conta que sabem que havia uma época na história que um homem casava com mais de uma mulher então Guimarãe conta a seguinte metáfora referente a esse episódio que Guimarãe quer elucidar um ponto mas a gente vai usar para o nosso tópico do senhor que tinha uma pessoa um homem ele casou com duas esposas uma jovem e outra não vamos falar velha porque é feio menos jovem então esse homem casou com uma mulher jovem uma de 18 e uma de 54 pronto um terço da idade da outra e aí a mulher jovem olhava para ele e via alguns cabelos brancos e falava poxa vida meu marido não pode ter cabelos brancos eu sou tão jovem então ela pegava a pinça e puf 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 arrancava os cabelos brancos a outra senhora da terceira idade 54 é jovem da outra idade muito mais velha ela falava poxa vida meu marido ele não pode ter cabelos de cor escura porque eu sou mais velha fica feio não combina comigo então ela arrancava os cabelos pretos da cara da face dele então Falagmará entre uma mulher e a outra mulher o que aconteceu com o marido ele acabou ficando careca porque uma não queria os cabelos brancos e a outra não queria os cabelos pretos então entre uma e outra ele acabou ficando careca eu fiquei pensando na vida muitas vezes a gente passa pela mesma situação não com duas esposas mas a gente passa pela mesma situação porque a gente quer agradar um quer agradar outro para agradar um tira os cabelos pretos para agradar outro ou outra tira os cabelos brancos bottom line a pessoa acabou saindo careca sem cabelo nenhum as vezes a gente vem de valores por isso as vezes a gente vem de ideias vem de sonhos porque porque eu preciso agradar eles e elas eu não quero que todo mundo seja igual sejamos nós mesmos recebi semana passada minha irmã me mandou um pôsterzinho e tinha algo curiosíssimo lá que tem tudo a ver com o senhor olha que interessante uma vez o famoso charlie chaplin uma vez durante sua vida teve muitos sósias charlie chaplin na história teve muitos sósias então uma vez durante sua vida teve um concurso de sósias e muitas pessoas foram lá parecidinho chapéu etc e tal suspensório igual charlie chaplin e charlie chaplin também foi nesse concurso de sósias foram muitos sósias inclusive o próprio charlie chaplin charlie chaplin foi no concurso de sósias e agora escutem isso veio o veredito veio o juiz charlie chaplin pegou o terceiro lugar no concurso de sósias o próprio charlie chaplin pegou o terceiro lugar no concurso de sósias moral eu aprendi disso o seguinte que não dá pra nós aprendermos não dá pra nós desculpa não dá pra gente depender dos outros pra sermos nós mesmos porque senão nem charlie chaplin mais foi identificado como charlie chaplin pegou o terceiro lugar não o primeiro se eu preciso do aproval dos outros para ser a minha pessoa eu provavelmente vou deixar de ser o meu eu repito se eu preciso do aproval dos outros para ser a minha pessoa eu vou deixar de ser o meu eu e nada mais importante do que falar isso no mundo que tudo é baseado dá um like aqui todo mundo precisa ter um like e às vezes pra que eu tenha um like dos outros eu não posso ser a minha pessoa eu preciso projetar pros outros o que eles são porque senão eles não vão dar um like porque talvez eles não vão gostar então muitas vezes eu deixo de ser o meu eu pra ser ele ou ela pra ganhar um like habibi senhores e senhoras não viemos pro mundo pra ganhar likes dos outros A Kadosh Baruch Hu sabe dar like pra gente sem os outros darem like pra gente ou seja a gente vai ter um like de A Kadosh Baruch Hu e da nossa própria pessoa se eu like se eu gosto de mim mesmo e eu sei ser quem sou eu se os outros gostarem de mim maravilha óbvio que eu não fazer nada pra incomodar os outros claro que não não posso incomodar os outros mas não vou viver em função dos outros seja você mesmo não faça o crime de pegar terceiro lugar você entre aspas Charlie Chaplin no próprio concursos de sósia da sua própria pessoa uma vez que a pessoa entra no na moldura do Shulchan Aruch do código de leis acabou ele não precisa ser igual a ninguém Kadosh Baruch Hu não vai perguntar pra ninguém quando ele chegar lá daqui 120 anos você foi igual ao Rafet Zhaim o grande tzadik claro a gente pode falar eu aprendi muito do Rafet Zhaim mesmo que a pessoa tenha o potencial mas ela está achando de ser igual ao Rafet Zhaim ou quem for Kadosh Baruch Hu nunca vai perguntar isso pra ele porque Kadosh Baruch Hu não quer que nós sejamos o Rafet Zhaim porque Rafet Zhaim já teve um no mundo e não precisa de dois mas a nossa personalidade nunca teve nunca terá ela sim precisa de um e se nós formos o Rafet Zhaim a nossa identidade deixou de existir no mundo alguns alunos alguns congregantes na escola ou consecutivamente respectivamente na sinagoga sentam na frente outros são da turma do fundão todo mundo tem direito de existir porque cada um é diferente cada um tem que ser respeitado diferente quem está dentro dos moldes do Shurran Aruch um gosta mais de sentar perto da frente outro de trás outro na ponta direita outro na ponta esquerda cada um gosta de algum lugar e por isso que as sinagogas tem tantos lugares a gente tem que saber respeitar pessoas que sentam na frente e atrás e os exemplos vão longe algumas pessoas são mais vaidosas outras menos a sabedoria é quem é mais vaidoso respeitar com um sorriso de verdade dentro e fora quem é menos vaidoso e quem é menos vaidoso saber olhar para alguém que é mais vaidoso não como uma pessoa boba ou como uma pessoa que não tem o que fazer com o tempo dele ou dela essa é a rochma é isso que a Shem pediu para Moshe Raben e para Yoshua Eloré Aruchot alguém que entenda cada um conforme o que ele é e depois de entender se comportar com a pessoa conforme o que eles são Ardut não é destruir o meu eu e me anular para o eu maior Ardut é ser a minha pessoa e me configurar é o maior que é o Shulchan Ruh que é o nosso povo maravilhoso e olhem que curioso pessoal no estágio final do nosso Shior a gente já falou sobre Benadam entre uma pessoa entre uma pessoa entre nós e a outra saber entender o outro da forma que ele é nunca vi esse termo mas fiquei pensando hoje para o Shur Benadam entre nós e o mundo o que quer dizer isso hoje o mundo o nosso Shur também é Benadam laulam explico hoje o mundo entre a pessoa e o mundo hoje o mundo todo mundo tem que ter os mesmos direitos discriminação se a gente não tiver os mesmos direitos na porta de todo elevador proibida discriminação dependente de cor raça sexo todo mundo tem que ser igual todo mundo tem que ter os mesmos direitos e a Torah o que ela tem a dizer sobre isso a Torah tem a dizer sobre isso que cada pessoa que a Kadosh Baruch Hu criou deve ser tratada conforme o que ela é tratar todos com o mesmo direito é um crime o que quer dizer isso explico óbvio que a gente não pode prejudicar ninguém óbvio que a gente não pode maltratar ninguém mas eu explico tentem imaginar um professor que tem 20, 30 alunos na sua sala de aula o que mais se espera é que o professor trate todos os alunos de forma normal não pode ter um queridinho pelo menos teoricamente uma queridinha é mas não é verdade queriam ver? vamos dizer que a aula começa a tal horário e tem 5 minutos de tolerância de atraso depois do recreio por exemplo qualquer exemplo 5 minutos de tolerância todo mundo chega até 5 minutos aquele professor ou aquela professora não dão atraso sexto minuto regra é que tem atraso ok assim decidiram se ele decidiu ok agora todo mundo tem que ser tratado igual? não como assim? de repente chega um aluno 8 minutos de atraso 10 minutos de atraso e não recebe atraso não recebe o atraso chega 10 minutos atrasado e não recebe atraso por que isso? se o menino tiver com perna quebrada ele tem direito de demorar mais 5 minutos para chegar no elevador ou para subir a escada ou para chegar na sala de aula tratar todo mundo igual não é é tratar cada pessoa conforme ela é óbvio que isso não pode ser muito subjetivo mas por um lado uma pessoa sábia sabe ser subjetivo e também se organizar com um grupo mas tratar todo mundo igual não é arduo é bobeira porque nós somos diferentes e a Cador de Marocu não quer isso uma moto tem um trato um carro tem um trato um caminhão tem um trato um trator tem um trato e assim acontece com cada um de nós o homem tem um trato a mulher tem um trato ah mas por que a mulher não tem os mesmos direitos porque de novo uma mulher é uma figura o homem é outra figura e daí por diante o Coen é uma figura e o Levi é uma figura porque não tem todos um trato cadê a Ardut? A Ardut é que todo mundo saiba compreender o outro tratar o outro conforme ele é sem anular a sua própria identidade ou seja não é todo mundo que tem que ter os mesmos direitos porque se as pessoas são diferentes tratar um caminhão igual uma moto ou um trator é um crime não é bom quem é a moto quem é o trator a moto é melhor que o trator não o trator é melhor que o caminhão não todos são ótimos e é direitos ilimitados tem que ser hoje em dia wi-fi ilimitada e direito ilimitado prazer ilimitado todo mundo tem que ser ilimitado e Baruch Hashem quando dá ótimo mas às vezes não é bom Hashem não quer que todo mundo seja igual direitos iguais a todos porque nós somos diferentes e Olenque curioso e com isso a gente fecha em Parachat Noach a gente sabe que todo mundo queria direitos ilimitados então o mundo na época de Noach do dilúvio pré-dilúvio estava completamente bagunçado qual foi a cura Hashem terminou o mundo e colocou um símbolo o arco-íris o arco-íris é o pacto que a Kadoj falou com a gente olha nunca mais vou trazer o Mabul mesmo que eu Hashem dizendo ficar chateado assim está escrito em Parachat Noach eu vou lembrar daquele pacto do arco-íris Hashem dizendo eu nunca mais trago o dilúvio o Mabul ao mundo eu sempre tive uma dúvida porque que o arco-íris se ele lembra algo tão ruim que é a bagunça do mundo pré-dilúvio ou que Hashem quer de fato destruir o mundo mas ele não vai destruir o mundo porque ele fez um pacto então o arco-íris é na verdade algo que é uma coisa boa lembra algo que uau ufa a gente foi salvo mas não é uma coisa tão agradável para Hashem porque mostra que ele quer destruir o mundo mas não vai por causa do arco-íris fato é que Agumara conta para a gente que havia épocas diferentes em épocas diferentes nunca teve arco-íris porque era um momento de tranquilidade entre Hashem e o povo então o arco-íris é um pouquinho de desgaste então a minha pergunta que eu tive uma vez é por que o arco-íris é tão bonito se lembra um sinal não tão gostoso deveria ser alguma coisa mais chata mais melancólica muitos cursos de pintura arco-íris como é formado arco-íris algo maravilhoso porque Hashem fez esse símbolo tão maravilhoso para uma coisa um pouquinho mais triste eu acho que talvez o arco-íris é a cura fiquei pensando tive esse insight há seis anos atrás talvez o arco-íris é a cura do que aconteceu o que aconteceu foi que era acesso ilimitado bagunça total no mundo pré-dilúvio para Shat Noor Hashem falou eu vou mandar o arco-íris o arco-íris vai ser o símbolo como que o arco-íris é o símbolo e com isso a gente termina porque o arco-íris são cores uma cor em cima da outra e uma cor não entra dentro da outra a gente consegue ver um arco-íris vermelho amarelo azul branco aquelas cores maravilhosas aquele arco-íris maravilhoso por que é tão bonito porque Hashem falou a cura para aquilo é isso lembra o povo o mundo a civilização quis fazer tudo com todos uma bagunça total Hashem falou olha cada um na sua cada um seja ele próprio cada um seja a própria pessoa essa é a talvez é a midá keneged midá e se tem um orahai makadosh que eu acho que a gente precisa saber na nossa vida dentre muitos outros que a gente possa saber mas se tem um que tem que ser orahai makadosh é o seguinte orahai makadosh fala em parashat kitetse quando a Torah conta pra gente sobre a mitzvah de achavata vedá devolver um objeto perdido a pessoa alguém perdeu alguma coisa anunciar e devolver para o dono procurar o dono diz o orahai makadosh que a maior achavata vedá do mundo é a seguinte e com essas últimas palavras a gente fez o Senhor diz o orahai makadosh a maior mitzvah que ninguém que ninguém vai poder que ninguém vai poder te substituir no mundo ninguém vai ser igual a cada um de nós então diz o orahai makadosh a maior achavata da vedá do mundo restituição de perdas a pessoa se encontrar e lembrar a identidade maior dela pro mundo e nunca tentar ser o outro cada um ser ele próprio e a coisa mais maravilhosa do mundo é quando a gente pode florescer nossas características nossas qualidades tratar os outros como eles são nossa família é a coisa mais gostosa e harmoniosa do mundo semana maravilhosa a todos